Vou levar Enzo Fernandes para os primeiros, antes de as derrumar aos segundos, a troco de 121 milhões de euros. Na conferência de imprensa de antevisão que antecedeu a recepção aos eternos rivais, o Escoces assumiu que chegou mesmo a falar com o treinador do Benfica sobre o médio, mas, quando ouvi o preço, deixei de ficar interessado. Fiquei a conhecê-lo quando ele estava no Benfica. Não o conhecia tão bem quando lá chegou, mas falei com o treinador do Benfica sobre ele, em novembro, que lhe fez grandes elogios sobre quão bom jogador ele era, afirmou, citado pelo portal britânico Football London. Sabia que ele estava no radar, e, claro, o campeonato do mundo deixou à vista as qualidades dele. Tentamos dar aos jogadores a informação que podemos sobre os adversários, mas eles não parvos. Eles viram o Mundial e os últimos jogos da Premier League, prosseguiu. Nós vemos e falamos sobre todos os jogadores, e Jens Fernandes é um excelente jogador. Ele demonstrou no campeonato do mundo. Por isso, vai ser um bom jogo. Ele pode pensar coisas semelhantes sobre o Declan Risse, computou. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação para você receber todas as notícias do Benfica. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.